Fala, minha gente linda! Tudo bem com vocês? E olha quem tá de volta com mais o Netsince. Eu já cheguei chegando, olha, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. E você, meu amor, que tá aqui pela primeira vez, também seja muito bem-vindo. Meu nome é Natália e eu sou dona desse canal lindo, maravilhoso. Gente, hoje, o nosso papo é um papo, assim, bem bacana mesmo. A gente vai falar um pouquinho sobre máscaras que você pode usar diariamente, né? Quando eu falo diariamente, não é durante 24 horas você usar três vezes ao dia, não. É aquela máscara, né? Ou condicionador que você pode usar aí durante a semana sem preocupação de ter excesso de tratamento. Eu não sei se você sabe, comigo funciona assim. Se eu usar muito tratamento numa semana só, o meu cabelo, ele começa a responder mal. Eu começo a perceber que ele fica tendo um excesso de tratamento e parece que ele tá falando, chega, para, eu não quero mais comer nada, deixa eu quietinho na minha, por favor, me dá uma comida mais leve. Sabe quando a gente tá meio doente, a gente não consegue comer aquela comida pesada? Parece que o meu cabelo responde assim, eu não sei como vocês, inclusive já deixem nos comentários que eu quero bater esse papo contigo. E aí, a gente precisa ter máscaras que são leves, né? Que são máscaras assim, mais condicionantes para você toda vez que lavar o cabelo, você usar, sabe? Para o seu cabelo não ficar com excesso de tratamento. Você fazer um tratamento pancado, uma vez por semana, já está de ótimo, já está maravilhoso. Agora, você imagine você pegar aquela máscara super cara, de qualidade, super tratamento op, que é para pegar aquele cabelo e dar aquela ressuscitada, você passar ela duas, três vezes por semana e semana que vem de novo, gente, uma hora. O cabelo não vai aguentar, né? Ele vai ficar empanzinado, se assim eu posso dizer para vocês. Então, hoje o nosso tema de vídeo é esse. Eu tô trazendo um top de máscaras para usos diários. Eu adoro, gente. São máscaras que super funcionam comigo nesses casos. E eu espero muito que vocês gostem. Então, já vou pedir o quê, gente? Vou pedir o teu like, sabe por quê? É de graça, não te custa nada. E assim você ajuda o meu trabalho, fortalece o conteúdo. E também, é claro, né, meu amor? Se inscreva no canal. Se tu tá chegando aí pela primeira vez, já clica e inscreve-se debaixo do vídeo. Vai aparecer um sino, meu amor. Ativa ele para tu não perder nenhuma novidade, combinado? Você e eu, forever, vambora? Ai, gente! Eu separei aqui... Deixa eu contar. Seis? Acho que é seis. Enfim, seis máscaras aqui para vocês. Todas elas são maravilhosas. Todas elas têm resenha aqui no canal. Porém, gente... Ai, eu vou até começar com uma que eu tô com o resultado dela aqui. Que eu vou matar um pouquinho a curiosidade dela para vocês, tá? Ó, esse resultado aqui é desse negocinho que eu vou mostrar para vocês agora. E, gente, olha esse lindão aqui, que aliás é um super lançamento da Pantene, tá? Pro V Miracle, que é colágeno hidrata e resgata. Deixa eu mostrar assim para vocês, olha. Essa ampola aqui, ela é da grandona, 250 ml, mas tem da menor. Tentei achar menor, mas não consegui. E eu comprei essa gatona aqui na drogaria Pacheco. Se eu não me engano, foi vinte e poucos reais, gente. Acho que foi vinte e dois ou dezoito e pouco. Não tô lembrada, mas é um negócio desse aí. E ela vem colágeno natural. Vem a biotina na composição. Vem a provitamina B5, que nada mais é do que o pantenol. E vem também a estidina, tá? Embora, né, venha todos esses ativos nela e você pense assim, ah, pô, colágeno, estidina, tá? Olha, isso não é condicionante. Calma. É assim, tá, gente? Eu tô aqui com o resultado no meu cabelo. E o resultado dessa máscara, gente, é um cabelo apenas condicionado, hidratado. Nada que você pegue um cabelo que está ruim, que está com dano e você pense assim, nossa, recuperou. Não, ele não vai fazer isso. Por isso eu digo pra você que é, sim, condicionante, tá? É um ótimo condicionador pra uso diário. Você pode usar toda semana sem preocupação, sabe? Dá pra usar uma vez por semana, duas vezes por semana. O cabelo vai ficar bacana, vai ficar legal. É claro, né, gente, que se o seu cabelo estiver com dano severo, eu não estou indicando isso para tratamento, tá? É pra uso diário. Então, tá aqui. E se não tem resenha no canal, já vai sair aqui, gente. E a próxima máscara que eu quero mostrar pra vocês, é essa máscara aqui, também de farmácia da 3CM, gente. A maioria são de farmácia, porque as máscaras de farmácia, elas são bem condicionantes. Essa máscara aqui é o Detox Capilar da 3CM. Aliás, é a máscara que eu mais gosto, sabe, da 3CM? Ela... Gente, eu tenho uma paixão fissurada nessa máscara aqui, vai entender. Ela me dá esse resultado até mais leve que esse daqui, tá, gente? Ela deixa o meu cabelo super leve, esvoaçante. O cabelo, gente, fica lindo, fica incrível, fica maravilhoso, fica sedoso, fica brilhoso. Realmente é um produto que, na minha opinião, é condicionante, é hidratante, dá pra usar tranquilamente como uso diário, tá? Essa máscara aqui, ela é sem parabéns, sem corantes, e ela vem aí o chá verde, gengibre e proteína do trigo na composição. Essa bonitona eu comprei na farmácia, gente. Não lembro bem o preço, mas se eu não me engano foi 14 e alguma coisa. Vou ver se eu abro ela. É uma máscara da Trissimi, assim, esplêndida da gente. Tem um cheiro maravilhoso, né? Ó. Cai não, é o calor, gente, porque ela é mais consistente. Essa daqui é o calor que faz isso. E essa é a dica maravilhosa. Próxima máscara que eu vou mostrar para a Tuz. Ih, gente, é uma máscara que eu resenhei recentemente aqui no canal, que, ó, que top. Usei ela de novo, resenhei de novo pra vocês, e meu cabelo ficou maravilhoso. Ai, que gatona. É, gente. É o Seve Detox Spa, gente. Essa máscara aqui, ela é uma máscara de detox. Ela vem algas marinhas azuis na composição dela, tá bom? Água verde, deixa eu ver aqui. Essência verde detox e a alga azul. Exatamente isso. Ela é para cabelos oleosos e que embaixo tem as pontas mais ressecadinhas, sabe? Então, promete, assim, tirar a oleosidade em cima sem ressecar as pontas. E ela vem prometendo ser ultra hidratante e ultra leve. E promete, gente, manter esse couro cabeludo aí sem oleosidade por até, ó, 48 horas, tá bom? Então, essa máscara aqui, ela é uma máscara voltada pra isso. Ela tem cor de piscina, gente, cor de mar. Quem olha assim, dá vontade de fazer o quê, ó? Ó, mergulhar dentro, né, não? Ô, meu Deus, eu não caio aqui facinho. Se eu fosse menor, eu caio dentro desse pote. Ai, que delícia. Hum, gente, por que que sempre que eu vou cheirar o raio da máscara, eu consigo encostar no nariz? Ó, eu comprei ela, foi, eu achei carinha, ela foi 17 e pouco. Achei cora, né, não achei baratinha, não. Porém, vale a pena. Ela tem menta na composição, então, quando você aplica, e se você esbarrar, assim, no couro cabeludo, você vai sentir refrescância. Embora você sinta refrescância, ela não é pra passar no couro cabeludo. Mas, assim, dá pra sentir, tá? Então, é uma máscara também bem condicionante. Deixa eu ajeitar aqui. A próxima que eu quero mostrar pra vocês é uma máscara lançamento também da Salon Line, gente. Olha, super lançamento do ano passado, no ano de 2021. A gente tá em 2022, né? Que é a máscara ácido e alurônico, tá? Uma máscara de hidratação, meu liso, Salon Line, gente, ó. Essa máscara aqui, ela vem 300 gramas, é uma máscara sem sal, e ela vem prometendo controle do frizz, ok, tá? Tem resenha do kit aqui no canal, então, fique ligadinho, gente, olha. Ela promete reposição de massa, restauração dos fios, cabelo danificado, quimicamente tratado, aquela coisa toda. Qual é a base de tratamento dela? Ácido e alurônico, que é o famosinho do momento, né? Ácido e alurônico, que era pra pele, agora tá no cabelo, tá em tudo quanto é lugar. Gente, o que que eu quero dizer com isso? Por mais que ela vem dizendo que é isso, 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 isso e aquilo, é uma máscara boa, maravilhosa, condicionante, tá? Ela é uma máscara, assim, você vai sentir um quezinho de tratamento, vai sim, de qualidade sim, porque Salon Line tem produtos muito bons e maravilhosos. Inclusive, eu uso e amo, sabe? Só que ela é aquele tipo de produto que não vai exagerar no tratamento, você vai usar e não vai ficar assim, ai, seu cabelo, para, eu não quero mais comer. Não, ele vai se sentir leve usando uma máscara dessa, tá bom? É uma bonitona que eu super indico pra você. Salon Line! Gente, a próxima máscara é uma máscara que é um amorzinho da minha vida. Ai, gente, quem me conhece sabe, só quem me conhece, tá? Essa é bonitona aqui, no Vex Simbeleza, gente. Essa máscara aqui é uma máscara condicionante, tá? Ela vem dizendo isso, inclusive, que é um condicionador praticamente, só que, máscara. Ela tem aqui, gente, o pH 3,4, baixíssimo. É uma máscara de nutrição, ela vem cacau e amêndoa. Eu sempre indico ela para as etapas de nutrição. Porém, estou hoje trazendo aqui pra vocês, porque ela tem essa proposta, e ela funciona dessa maneira. Você usar como uso diário, você pode usar uma vez por semana, você pode usar duas vezes por semana, o seu cabelo não vai ficar exagerado, assim, em tratamento, sabe? Embora as máscaras todas que eu estou mostrando pra vocês, você pode usar aí diariamente, não significa que você vai morrer numa máscara só, né, gente? Sempre tendo uma ou duas pra dar aquela intercalada, vamos lá. E essa máscara aqui, da Novex Simbeleza, é uma bonitona que eu super amo, a Superfood Cacau e Amêndoa. Eu não lembro, você lembra que eu comprei uma por oito e pouco, depois a Embeleza enviou a mesma máscara pra gente, eu acabei ficando com duas, mas tá aqui, ó, essa lindona é muito maravilhosa, eu tenho certeza que vocês vão amar essa gata aqui, tá bom? Próximo, 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 e por último, o que eu vou mostrar pra vocês? É uma gata, uma gatinha maravilhosa, gente, ó. Pantene, Pantene aqui de novo, peraí, é verdade, Pantene aqui de novo. Gente, que eu não lembro desses lançamentos aqui do ano passado, que é o Pro V Miracle, essa daqui é a máscara que promete hidratação, brilho e movimento, tá? Máscara intensiva com óleo de coco, mel e glicerina. Ela é uma máscara mega hidratante, deixa eu focar assim pra vocês verem melhor, gente, olha. Não tá focando muito, né, tá focando aqui atrás. Ó, melhorou, tá vendo? Deixa eu até abrir aqui pra vocês verem. Eu não lembro se eu abria de cacau nem da Salon Line. Gente, olha a corzinha dela, ó. Ai, ela tá toda coisa aqui, tudo por causa do tempo, olha como é que ela é. Antes de eu continuar mostrando aqui, precisa abrir, né, gente, não posso. Como é que eu vou embora sem abrir uma máscara dessa, ó? Essa aqui é de cacau e é da Salon. Eu abri a da Salon? Eu acho que eu não abri a da Salon, gente. Cheiro gostoso, né, hein? Salon Line sempre tem uma textura maravilhosa. Olha que coisa linda. Tem máscara que não dá pra fazer assim por causa do calor, então elas estão derretidas. E essa máscara aqui, Pantene, gente, é uma máscara de hidratação. Ela vem o coco, vem a glicerina e vem o mel. Porém, né, ela vem a tudo isso daí. Ela é muito condicionante, tá? É uma máscara que eu indico, máscara Pantene, pra você usar como uso diário. Eu peguei essa azulzinha porque foi a que eu mais gostei do cronograma capilar que tem, Prove Miracle, tá, gente? Aliás, cada máscara dessa tem resenha no canal, então vale a pena você conferir. Então tá aqui, olha. Esse é a gatona que eu também super indico pra vocês, tá? Bom, amores, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like aqui pra mim. Qual que é a sugestão de vídeo que tu queira ver? Já deixa nos comentários que eu vou voltar aqui pra gente bater aquele papo, tá bom? Beijo lindo nesse teu coração. Fiquem com Deus e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho